Bom dia, bom dia! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, dia 24, de agosto, sábado, vigésima semana do tempo comum. Sejam todos bem-vindos. Você que chega pela primeira vez, aproveite e se inscreva no canal, joinha, like e comentário é fundamental para impulsionar, para alavancar esse vídeo, para que o YouTube ofereça esse conteúdo para outros corações. E hoje também, minha gente, recordamos um grande santo, um grande apóstolo, São Bartolomeu apóstolo. São Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos doze apóstolos de Jesus, mencionado nos evangelhos sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho também de São João. Ele é identificado como o amigo de Felipe, que o apresentou a Jesus. Quando Jesus viu Bartolomeu pela primeira vez, disse que ele era um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Após a ascensão de Jesus, a tradição conta que São Bartolomeu pregou o evangelho em diversas regiões, incluindo a Índia, a Mesopotâmia, a Pérsia e a Armênia, onde, segundo a tradição, ele foi martirizado. São Bartolomeu é venerado como um grande missionário e mártir da fé. E no dia desse grande apóstolo, São Bartolomeu, que tal abrirmos o nosso coração para juntos ouvirmos e meditarmos a palavra do Senhor? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu cresce, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que essas verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, nesse trecho do Evangelho de João, Filipe encontra Natanael e lhe diz que encontrou Jesus de Nazaré, aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Natanael, cético, pergunta, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe simplesmente responde, vem e vê. Quando Natanael se aproxima, Jesus o elogia, dizendo que ele é um israelita em quem não há falsidade. Surpreso, Natanael pergunta como Jesus o conhece. E Jesus revela que o viu debaixo da figueira antes que Filipe chamasse. Impressionado, Natanael reconhece Jesus como o filho de Deus e o rei de Israel. Jesus então promete que Natanael verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Como podemos aplicar essa leitura para nossa vida espiritual? Assim como Natanael foi convidado por Filipe a vir e ver, devemos estar abertos para encontrar e experimentar Cristo em nossas vidas, mesmo que inicialmente tenhamos dúvidas ou ceticismo. O fato de Jesus conhecer Natanael antes mesmo de encontrá-lo, nos lembra que Jesus nos conhece profundamente, incluindo nossos corações e nossas intenções. Devemos viver com autenticidade e transparência diante de Deus, sabendo que Ele nos vê e nos compreende completamente. Jesus promete a Natanael que Ele verá coisas maiores, como o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Isso nos encoraja a confiar nas promessas de Deus, crendo que Ele tem coisas grandiosas preparadas para aqueles que creem nele. Essas aplicações práticas, minha gente, nos ajudam a fortalecer nossa fé, a viver de forma autêntica diante de Deus e a manter a esperança nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem o filme o copo d'água, porque lá do céu sobre Ele, sobre você, é claro, vamos invocar uma benção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, como nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos a oportunidade que temos todos os dias de ouvir, de abastecer, de meditar, de compreender a Tua Palavra. Mas agora, Senhor, também pedimos uma benção especial sobre cada um de nós, de modo especial sobre esta água. Dignai o Senhor abençoá-la, tocá-la com a Tua misericórdia, e ao tomarmos essa água, sejam derramadas sobre nossas vidas todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. Missão de hoje, compartilhe esse conteúdo. Alguém está precisando e esperando. Deus abençoe.